Fala aí gamers, aqui é GringoPlace, um gringo da Suécia. Queria muito te agradecer para chegar a 100 inscritos no canal, que legal! Isso me deixa muito feliz, de coração mesmo, para ter vocês assistindo o conteúdo, os vídeos e deixando o seu like aí. E moça, que legal! Eu gostaria muito de te contar sobre mim, um pouquinho também, quem sou eu? Meu nome é Carl, Carl Manfist, eu sou uma cara da Suécia, eu consegui aprender português. Olha, eu cresci, jogava vários games, Nintendo, Donkey Kong, Mario, Mario Kart, sabe? Todos esses games aí, eu sempre fui um nerd chegando a Nintendo. E agora, já que eu estou jogando bastante no PC aqui, eu pensei, cara, eu vou criar um canal, GringoPlace, para tirar mensagens, jogar com vocês. E eu estou amando jogar Minecraft Roblox, principalmente o Roblox agora. E se alguém de vocês querem jogar comigo, então manda o seu Discord, o Jussário dos jogos que você está jogando, para a gente jogar juntos. Sinceramente, galera, eu estou muito, muito feliz para ter vocês assistindo os vídeos e o conteúdo. Eu só quero continuar gravando vários conteúdos para vocês, espero que você está gostando muito dos vídeos que eu estou gravando para vocês, hein? E olha só, se você tem alguma dica dos jogos que você quer que eu grava aqui no canal, então manda aí um comentário, manda sim. Aí, vou te responder e vamos jogar. Vai ser muito bacana. Então, gamers, não esqueça, manda-se o dica aí dos games que você quer ver no canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistir os vídeos. Até mais nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!